Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em 1 João capítulo 5, versículo 19, 1 João 5, verso 19, por favor, texto conhecidíssimo, Fala para quem está do teu lado assim, Deus irá restaurar muito mais áreas na nossa vida, você diz amém? 1 João 5, verso 19, diz a palavra assim, sabemos, o que diz aí? Peraí, peraí, vamos lá, sabemos, você deve ter percebido, nós escutamos muito aqui, muito, que precisamos de revelação, precisamos de revelação, para poder fluir na glória, para que a gente possa fluir na glória de Deus, para que a gente possa, para que a glória possa fluir na nossa vida, e a gente experimentar poder, milagres, coisas extraordinárias, nós precisamos ter revelação, nós aprendemos aqui que o povo que tem revelação, ele se torna forte, ele faz proezas, diz amém? Agora veja, o autor, nesse texto, ele diz assim, eu sei, ele está dizendo, eu tenho revelação, que eu sou de Deus, alô? Você tem certeza que você é de Deus? Você tem certeza? Você sabe, você tem convicção, eu sou de Deus? Por que? Por que eu estou dizendo isso? Porque o autor completa o texto, sabemos que somos de Deus, eu tenho revelação, que eu sou alguém especial, eu tenho revelação, que eu sou lavado pelo sangue do cordeiro, eu tenho revelação, que a glória de Deus está sobre mim, eu tenho revelação, que o reino de Deus está em mim, eu tenho revelação, que eu sou de Deus, e que o mundo inteiro está no maligno. Quando você não tem revelação que você é de Deus, automaticamente você está no maligno. Quando você olha pra um pastor, pra um apóstolo, pra uma pessoa como eu e fica falando, uau, cara, como ele é poderoso, Deus tem coisas pra ele, mas você olha pra você e fala, ai, a minha vidinha é a mesma, eu sou o mesmo, eu vou continuar igual, eu nasci assim, sabe, eu cresci assim, sabe, essas coisas. O que você está dizendo, você está dizendo que você ainda não enxergou o sonho, o plano de Deus, você ainda não experimentou a verdade de Deus, o autor diz, eu sei que eu sou de Deus, e eu sei que o mundo está no maligno, sabe o que ele está dizendo? Há uma divisão aqui. Há uma divisão aqui. Abre a tua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 1. Abre lá a tua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Romanos 1, gostaria de poder ter tempo para ler todo o capítulo, mas não é o momento. Mas aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim, E como eles não se importaram em conhecer ou ter conhecimento de Deus, eles o entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e as mães. São néstios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Agora preste atenção no versículo 32, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas aprovam as que a praticam. Veja, o autor lá em João, ele está dizendo assim, Eu sei que eu sou de Deus e o mundo inteiro está no maligno. Eu sei que eu sou de Deus. E aqui eu lembro pra você, fala pra quem está do teu lado, Deus não é homem. Fala pra quem está do teu lado, Deus não é homem. Ele está acima. Ele é maior. Ele é melhor. Quem dá glória a Deus por isso? Quando eu digo, eu sei que eu sou de Deus, eu estou dizendo, eu sei que tem sobre mim, eu sei que tem em mim, alguém extraordinário, alguém poderoso, alguém maravilhoso. Amém? Mas veja, eu sei, ele não fala simplesmente de informação intelectual, ele fala de experiência. Nossa querida, diferente de todas as religiões, o cristianismo não é informativo somente. Ou você tem experiências, e conhece, experimenta, tem revelação de quem é Deus. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 3, Deus é espírito. Deus não é homem. E há pessoas aqui que entendem, Ah, eu sou de Deus, mas elas entendem isso no campo da informação, não da prática de vida, não no estilo de vida. E quando você não entende isso, você não tem essa revelação, você não anda na justiça de Deus. Você não anda no reino, no governo, debaixo do rei, no caminho que ele estabeleceu. Você anda do jeito que você quer, e você tem um tipo de vida. Qual é o tipo de vida? Eu faço o que eu quero a vida inteira, domingo eu venho na igreja e digo, Deus me abençoa. Só que a Bíblia diz, querido, que quando eu sei que eu sou de Deus, eu sei que o mundo está no maligno, eu descubro que existe um rei que reina, eu ando na justiça desse rei, eu afirmo para você, você rompe com aquilo que o maligno tem estabelecido no mundo, e você passa a ser uma criatura, um filho diferente. Eu estou fazendo uma introdução aqui do que eu quero ministrar. Eu quero fazer uma separação. Mundo, reino. Você só pode, a Bíblia diz, Nicodemo se aproximou de Jesus. Mestre, como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu faço? E Jesus disse para ele, não se arrepende, cara. Precisa nascer de novo. O homem ficou espantado. Como eu posso ser no velho, entrar na barriga da minha mãe? Veja, alguém que buscava Deus, alguém que servia a Deus, alguém que estava querendo Deus, alguém que trabalhava num conceito de Deus, ele estava com uma mente informativa, ele estava com uma mente limitando Deus, como homem. Como eu posso entrar na barriga da minha mãe? Ele está achando que Deus funciona nas características humanas. Deus está acima. Deus é maior. Deus está no sobrenatural. Ele está acima. Senta aí. Quando você se acostuma. Fala para quem está do teu lado. Quando você se conforma com esse mundo caído, ele se torna a tua realidade. Você consegue falar isso de novo ou não? Eu tenho visto pessoas como vocês que nasceram de novo, pessoas como vocês que foram cheias do Espírito Santo, batizadas com dom de língua, com evidência de línguas, pessoas que desceram as águas, pessoas que creem em Deus, pessoas que estão conformadas com um mundo medíocre, com um mundo limitado. Ouça! Talvez você não goste disso, mas Deus não é homem. Deus não é homem. Deus é Espírito. Quando você se conforma com o mundo humano, com os limites humanos, ah, o meu pai morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu bisavô morreu de câncer, eu estou com câncer, ah, é assim mesmo, Jesus me ama, mas não vai sair o câncer, porque é assim mesmo, você vai morrer também, irmão. Ah, o meu pai foi pobre, exploraram ele, eu vou ser pobre, vou continuar sendo explorado, mas o que importa é que eu estou indo na igreja, eu amo a Deus, está tudo bem. Ei, 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 ei. Tem um texto bíblico que diz que Israel estava por 40 anos debaixo do jugo dos filisteus. 40 anos! Deus achou um homem e falou, eu vou usar você, Sansão. Quando Sansão se levanta para arrancar Israel da mão dos filisteus, os líderes de Israel falam para Sansão, ô, ô, Sansão, eles já dominam sobre nós há tanto tempo, deixa assim, você está querendo mudar as coisas? Deixa assim, você pode ficar quieto, Sansão? O papo é esse, de acender fogo no rabo das raposas, você fica pegando a queixada do jumento e matando um monte de gente, para, deixa os caras escravizar a gente, deixa os caras dominar, pouco importa que eles não são de Deus, pouco importa que a nossa vida está difícil, pouco importa, deixa assim! Isso tem sido a vida de muitos cristãos, você vem para uma conferência, envolvidos na sua glória, cavode, aleluia, você vibra, você pula, você canta, você dança, daqui 3, 4 dias, está igual! É, foi tão linda a conferência, o pastor Carlos era tão bonito, e passa, ouça, não é o nosso plano, pastor Carlos, e a sua equipe não saíram de Miami, para fazer você se sentir feliz, querido, ou você tem uma experiência, você sabe que você é de Deus, e que o mundo está no maligno, ou a partir de amanhã, quando começar o teu trabalho, as coisas se tornam iguais, as coisas se tornam iguais, repete comigo de novo, por favor, diga comigo assim, quando nos conformamos, com este mundo caído, ele se torna a nossa realidade, isso é forte, isso é forte, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para mim, é a nossa hora, é o nosso tempo, é o tempo do movimento da glória de Deus, Deus está arrancando os nossos paradigmas, Deus está arrancando os nossos paradigmas, e Ele está nos levando a uma nova vida, quem crê nisso? mas você precisa ter experiência, quantos nesses dias de cavode, nesse congresso, perceberam, o Senhor se movendo aqui, agora veja, veja o que eu vou te dizer, Saulo, matando o crente, matando o crente, sanguinário, malvado, eu vejo a morte de Estevão, como algo, terrível, ele não jogou a pedra, mas mandou jogar, ele deve ter falado assim, quando você quer, vai lá, mata ele, destrói esse cara, esse cara é folgado, vai, destrói ele, joga a pedra nele, então vai lá, Paulo, Saulo, Saulo está indo para o caminho de Damasco, fala para quem está do teu lado, a Bíblia diz, fala, que Saulo, e todos que estavam com ele, viram a luz, e foram envolvidos por ela, mas só Saulo, se levantou no ministério, ouça, Deus está aqui, Deus está aqui, Ele se movimentou aqui, Ele fez coisas extraordinárias, milagres, curas, quantos sentiram isso? Ouça irmão, mas só Saulo foi radical, só Saulo foi alguém radical, que disse assim, quem és tu Senhor, para que eu possa, servir-te, conhecer-te, e Deus falou para ele, vai lá, vai lá para aquele lugar, e ele foi, e ele ficou trancado em uma casa, Deus levantou um outro homem, chamado Ananias, Ananias foi, e Paulo mudou a história da vida dele, ele rejeitou ser da tribo de Benjamin, ele rejeitou ser fariseu dos fariseus, ele foi rejeitando, porque ele sabia, que essas coisas são de um mundo, cheio de malignidade, e ele fez a opção, agora eu sou de Deus, mas o que acontece com a igreja, ao invés de ser como Saulo que diz, como o autor de João, mas como Paulo, quando se converte faz, olha o que nós fazemos, ah, muito legal esse movimento da glória, muito legal essa coisa de profetizar, e a gente começa a trazer, para o nosso estilo de vida velho, as coisas novas que estamos aprendendo, fala para quem está do teu lado, não funciona, não funciona, querido, você pode dizer comigo, eu sei que eu sou de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, por isso, tudo que Deus me entregou nesses dias, não é algo mais, não é uma bênção na minha vida, mas é o poder, que me faz morrer, para que ele viva, você está aí, o que eu quero dizer com isso aqui, queridos, nós estamos concluindo o cavode, depois de coisas extraordinárias, maravilhosas, gloriosas, tremendas, e compete ao pai, dar os passos, que se segue, compete ao pai, dizer irmãos, o que aconteceu ontem à noite aqui, não sei para você, para mim, quando o pastor Carlos, junto com o Daniel, subiram, e todos tivemos que cair no chão, fomos ao chão, porque Deus estava se movendo, mas agora, cabe a mim, a você dizer, eu sei que eu sou de Deus, esses dias de cavode, não foram brincadeiras, ou algo a mais, Deus me ama, ele me lavou com o sangue dele, Deus tem um plano, para a minha história, o meu ouvido, agora vai ser de discípulo, a minha mente de discípulo, o meu coração de servo, eu vou fazer diferença, eu vou mudar de vida, as coisas desse mundo, não vão me contaminar, eu vou transformar o mundo, mas agora é a hora, de cumprir o livro de Daniel, eu conheci Deus, eu tive revelação, por isso eu sei que eu sou dele, então agora eu vou me esforçar, eu vou me fazer força, eu vou me tornar forte, para fazer proezas, num mundo cheio de iniquidade, num mundo cheio de coisas ruins, eu vou ser sal e luz, você está aí? fala para quem está do teu lado, o que você tem que fazer, Deus não faz, você sabe disso, mas sabe o que acontece, com a maioria dos cristãos, eles vão de conferência, de conferência e conferência, irmão, de conferência e conferência, de congresso em congresso, só que eles andam numa vida assim, como foi dito de ioiô, diz comigo assim, todas as vezes, que eu paro, na minha comunhão com Deus, que eu me conformo, com o mundo caído, eu saio do meu destino profético, e a pior coisa que existe, fala assim, a maior tragédia, na vida de um cristão, é perder a presença de Deus, e nem perceber, ah, eu estou todo domingo na igreja, eu estou lá na casa de paz, eu estou lá fazendo aquilo, mas você está sem Deus, por quê? Porque você conheceu a justiça de Deus, não praticou a justiça de Deus, andou na vida como você queria, quis que Deus abençoasse os teus negócios, tua saúde, tuas coisas, esqueceu quem é Deus, continuou vivendo, mas Deus não está com você, você está envolvido em tudo, meu irmão, você faz tudo, você janta com o preletor, você treme a mão, você faz as coisas, mas na verdade, Deus não está em você, a pior, a maior tragédia que existe, é estar sentado num banco de uma igreja, e não ter Deus, e achar que tem, agora fala para quem está do teu lado, eu sei que eu sou de Deus, Deus está em mim, Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui, quantos dão glória a Deus por isso? mas agora, eu não posso esquecer, se eu sou de Deus, que o mundo jaz do maligno, e quando eu vou ao mundo, eu vou ao mundo, eu vou ao mundo, você vai ao mundo, Jesus disse assim, pai, não os peço que os tires do mundo, mas os livres do mal, quando eu vou ao mundo, eu não vou ao mundo para compactuar com Ele, eu vou ao mundo para transformar, eu vou ao mundo para dizer para o câncer, Jesus te venceu, eu vou ao mundo para dizer para as drogas, Jesus te venceu, eu vou ao mundo para dizer para a pornografia, Jesus te venceu, e a presença dEle está aqui, e ela vai sair, tirar você daí, porque quando a luz chega, trevas nenhuma, não importa, não importa, prevalecerá, irmãos, nós ouvimos muito no Brasil, satanismo, satanismo, nós lemos muitos livros, do poder de satanás, ouça, quando a glória de Deus se manifesta em você, Ele cai, Ele cai, muita gente aqui fica, as coisas estão difíceis para mim, porque eu estou debaixo de maldição, as coisas estão debaixo difíceis para mim, porque fizeram macumba contra mim, as coisas estão difíceis para mim, porque eu estou zicado, está tudo ruim, ô sermão, nós cremos em libertação, e se você precisar, nós ministramos na tua vida, mas eu quero te dizer algo, quando a presença de Deus entra na tua vida, quando a presença de Deus enche em você, e você sabe que é de Deus, o diabo tem que ir embora, irmão, você está aí? Diz comigo assim, quando eu me conformo com esse mundo caído, ele torna a minha realidade, a maior tragédia, na vida de um cristão, é perder a presença de Deus, e nem sequer saber, pensa comigo, dez virgens, cinco prudentes, cinco néstias, dez o quê? dez o quê? cinco prudentes, cinco néstias, chega a hora, cinco tem, a sua lâmpada está acesa, e tem óleo de reserva, cinco não tem, toca a trombeta, pá pá pá, ô, empresta um pouquinho do teu para mim aí, cara, eu, eu, cara, eu não fiz o que devia, eu me conformei com o que estava acontecendo, ó, não vai dar não, sai, e vai comprar, paga o preço, 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 e quando elas foram comprar, Não deu tempo, a porta fechou A porta fechou Ouça, querido Com coração de pai Vocês vão para Recife, São Luís, Teresinha Fortaleza, Campinas Outros lugares, irmão de Palmas que está aqui, que eu vi Cadê você, querido? Te abençoo Abençoo a tua vida Eu não estou vendo o irmão de Curitiba Ele disse que viria, mas não estou vendo não Não vi nenhum dia, acho que não pôde vir Sabe, queridos Vocês vão voltar Para um lugar onde o mundo jaz no maligno Vocês não precisam ter medo Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Você não precisa ter nenhum tipo de medo Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo Mas quando você estiver voltando para casa Para o teu dia a dia Eu quero despertar você para algo Eu quero despertar para você para algo Opera na justiça de Deus Dizendo, eu sou dele Eu sou dele Não se conforma com o ambiente que você vai encontrar Talvez quando você acessar a tua conta na segunda-feira O saldo não vai estar do jeito que você quer Mas diz para o teu saldo Você vai ficar do jeito que eu quero Talvez você vai chegar na tua casa na segunda-feira E a tua família não está do jeito que você quer Mas ao invés de se conformar e dizer É, assim a vida mesmo Lá em São Paulo estava tudo muito bom Mas é que eu vou sofrer? Não Já começa a declarar Ei, eu voltei carregado da glória Eu voltei cheio da glória O peso da glória está em mim Você vai mudar Você vai mudar Você vai mudar Olha lá o final está dizendo Você vai mudar Ouça E se o diabo ficar insistindo com você Lembra o diabo Do que está escrito lá no final do filme Fala diabo Não se faz de burro não Não se faz de surdo não Espírito surdo é E solta o diabo agora Está escrito Que você vai arder eternamente Quando você voltar para o teu lugar Meu irmão Não se conforma com o ambiente Que você vai encontrar Ah, pastor E se eu chegar em casa E meu pai que era alcoólatra Estiver liberto E estiver adorando a Deus Dá glória a Deus E flui, amém? Pastor E se eu chegar em casa Acessar minha conta Conforme Deus mostrou Deus falou Acessar minha conta bancária E tiver um dinheirão E Deus abrir portas de negócio Recursos extraordinários Dá glória a Deus E vai adiante Amém? Mas o que eu venho dizer Para você aqui Nessa manhã, meu irmão Venho dizer para você Que esse congresso Tem que ser um divisor Para muitos aqui Não foi um divisor Não foi Muitos outros congressos Não foram divisor Você sempre Subia na presença de Deus Nos congressos Chorava, adorava Voltava para casa Ah Não deu de novo Mas a minha hora vai chegar Fala para quem está do teu lado Nós já aprendemos A fé é agora 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 É a tua hora É a tua hora Irmão Se você chegar em casa Está lá aquela Brasília velha Chega de fumaça Aquela Brasília amarela ungida Que onde você passa ela mancha óleo na rua Já dá tchau Fala Brasília, você me serviu Mas está acabando o teu tempo Se você chegar em casa E tiver uma latinha de ervilha Debaixo do pé do sofá Para equilibrar Fala para a latinha Eu vou comer você O que está aí dentro é mel Ele se prepara para um novo sofá Se você chegar em casa E teu filho estiver fumando maconha No quarto da tua casa Entra lá no quarto e fala E de boa filhão Poderoso o que você está pegando aí Mas eu vim dizer para você Que eu trouxe um algo muito maior Vai mudar Vai mudar Se você chegar lá na tua casa Lá no teu serviço E não sei porque o teu patrão Ficar endemoniado O Marcos não pode Porque o Marcos tem alguns funcionários aqui Chegar lá e teu patrão estiver endemoniado Já diz para o demônio Eu sei que você está assim Porque está chegando a tua hora de cair Se você chegar na tua casa de paz Na quarta-feira No sábado ou outro dia E estiver lá só duas Três pessoas Irmão Já anuncia na casa de paz Chegou a hora Nós vamos ganhar multidões para o Senhor Por quê? Por quê? Porque sabemos que somos Quantos nesse lugar são de Deus? Dão glória a Deus É a nossa hora É o nosso tempo, irmãos Não volte para casa Para se conformar com as circunstâncias Volte para casa dizendo Eu fui ungido Fui capacitado A glória de Deus está aqui As coisas vão acontecer Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou 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 É minha hora É minha hora Vocês estão aí? Está mesmo? Diz comigo A maior tragédia Na vida de um cristão É perder a presença de Deus E nem perceber Quantos daqui perceberam que nesses dias Você voltou Para uma dimensão Aonde ele está entronizado Quantos? Quantos querem continuar assim? Irmão, eu vou ser ousado Eu vou ser ousado Quantos chegaram nessa conferência Frios Distraídos Angustiados E Deus te transformou aqui Fica em pé Fica em pé Olha, pastor Carlos Quantas pessoas Estavam distantes Estavam frias E aqui Deus Está no gás Está no gás Faltam um pouquinho Uma foto Precisa pôr mais gás Aí Você está com aquele Botijão de lampião Só, né Você pôr aqueles big Quantos de vocês Chegaram aqui Meio cabisbaixo E você estava falando Chegou a hora É a minha hora Dá um glória a Deus Agora Fica de pé Quantos chegaram aqui Já chegou Já chegando Mas você está saindo Daqui Chegando ainda mais Fica de pé Fica de pé Fica de pé Quantos podem dizer Comigo Grandes coisas Fez o Senhor Nesse lugar Quantos podem dizer Grandes coisas Fez o Senhor Na minha vida Eu estou no novo nível Eu estou no novo nível Você consegue pular aí Assim Agora presta atenção Diga comigo Com autoridade Diga assim Nessa manhã Eu renovo O meu pacto com Deus Eu sei Que eu sou teu O Senhor é meu E o mundo jaz no maligno E eu declaro Nada em ninguém Nada em ninguém Me separará Do teu amor Que há em Cristo Senhor Me ajuda Me dá mente de discípulo Coração de servo Coração de servo Para que eu jamais Perca a sua presença Eu estou quase terminando Eu não vim para fazer uma Super pregação hoje Mas uma super ativação Eu aprendi com o papai Quando Deus Fez o homem Deus fez o homem E colocou o homem No jardim do Éden E além do jardim do Éden A glória de Deus Estava Quando o homem O homem pecou O que aconteceu com ele Morreu Fala para quem está Do teu lado Como o peixe Precisa da água Eu e você Precisamos da glória Se sairmos Do ambiente Diz Se sairmos Do ambiente Da glória Certamente morreremos Mas Se aplicarmos A justiça Fluindo no reino Como discípulos Certamente Teremos acesso A coisas maiores E melhores E a nossa vida Nunca retrocederá Pelo contrário A cada dia Uma nova dimensão Uma nova dimensão Uma nova dimensão Uma nova dimensão Diz comigo assim Senhor Senhor Como o peixe Precisa da água Para sobreviver Nós precisamos Da tua presença Diz mais uma vez Nós precisamos Da tua presença Eu acho bem Uma nova dimensão A mesma da senha A alma É A alma Taling A alma A alma A alma A alma Legenda Adriana Zanotto